Você chegou e despertou o meu terceiro juro, baby Saí de mim, perdi o chão, enlouqueci Me descontrolei, mas aprendi Quase ponho tudo a perder Se vai rolar, só o tempo pode dizer No meu pensamento, só dá você Difícil é controlar a paixão dentro do meu coração Já nunca mais pra aguentar Difícil não olhar pra você Sem querer te dizer o quanto eu posso te amar Só falta por eu te confessar Que eu te amo, baby, baby Eu te adoro Você foi Jovezinho o meu peito, baby Corri atrás, tarde demais pra te pedir Me descontrolei, mas aprendi Mas aprendi Já não deixo nada pra depois Se você voltar, te juro Vou te dizer O meu pensamento Só dá você Difícil é controlar a paixão dentro do meu coração Já nunca mais pra aguentar Difícil não olhar pra você Sem querer te dizer o quanto eu posso te amar Difícil é controlar a paixão dentro do meu coração Já nunca mais pra aguentar Difícil não olhar pra você Sem querer te dizer o quanto eu posso te amar Só falta agora eu te confessar Eu te amo, baby, baby Eu te adoro Eu te amo, baby, baby Eu te adoro Eu te adoro Boa noite, gente Eu fiz ele dançar um pouquinho Vocês viram? Ó